Ah, cara, aqui é aquela parte que eu tava, né? Beleza Isso quer dizer que eu não preciso mais voltar pelos pits Ufa Eu não vou voltar mais pelos pits, eu vou por aqui Eu, muito bem que lembro que eu não abri essa porta aqui, hein Ou abri, não sei Uuuuh É isso aqui, hein Armo Esse aqui é o canto que eu tava, né? Isso aqui é a certeza, é aquele basement, tá? Voltei, beleza, eu vou subir pela areia, né? Volto pro canto que eu tava, que eu tenho que ativar o sinal com a mulher lá Que eu não fiz isso, né? E eu não sabia como fazer, mas eu descobri E eu vou mostrar pra vocês como é que faz isso Aguenta aí Cara, eu tô totalmente perdido aqui, hein Não lembro direito onde é que tem que ir aqui pra poder Acho que é esse daqui de baixo Pra poder sair lá pra areia Vamos ver Eu acho que era esse daqui, né? Se não me engano Cartão 5E4, sei lá É, aqui mesmo Ai, ai Aqui tem agape Aqui tem agape Show Aqui eu tenho que botar o uniforme, né? Entre, meu chapa, na hora Tá, ai aqui é pela água E tem duas salas que eu tenho aqui Antes de falar com o doutor Oh, meu Deus Oh Aqui são as salas que eu tinha que usar aquele rádio, né? Oh, meu Deus Deixa eu ver se eu lembro aqui onde é que era É naquela sala, aquela parte azul As portas que não abriram As portas que não abriram As portas que não abriram A mulher vai lá e... Não, não é aqui não É em cima Aqui eu acho que é a saída Eu preciso da bússola, né, mano? Ah, acho que é a bússola mesmo que eu vou pegar Ai Deixa eu ver se essa parte aqui é azul É aqui mesmo Tá Tem duas salas aqui que eu entrei Que não abriram Pra abrir ela, você tem que falar com a mulher Como aquela ali, ó Não é essa aqui Não é pra cá Cartão 2 é cartão 3 que abre esse daqui O cabo imundo desse cara aqui, velho Na moral Tá Vamos ver se é isso mesmo Eu tô viajando Isso é Solid Snake É 68, né? Eu acho que a mulher Aquele cara falou Vamos tentar aqui o 48 Que era o original, né? Ahá! This is Jennifer Que é a Jennifer Eu vou abrir a porta Como é que um ser humano vai saber do negócio desse daqui, velho? Como é, brother? É que o cara sabe do negócio desse A bússola, beleza! Aí sim Era ela mesmo Imaginei que fosse Vamos lá Tem outra porta que não abrir também Eu acho que tem que fazer a mesma coisa Caralho Caralho Eu acho que é aqui no azul também Não tô lembrando onde é que é Mas tem uma porta que eu não... Eu não abri Aquela ali era uma, né? Ai, caralho Tá, deixa eu lembrar Cara, que chato esses caras Esses caras são uns imbécils Deve ser lá embaixo A parte inferior aqui, ó Aqui tem esses imbécils aqui, ó Tenho quase certeza que é pra cá Ah, não Aqui é o doutor Vou aproveitar e falar com o doutor logo, né? Tá, tamo aqui Pegamos a bússola E aí, doutor? Fala, pelo amor de Deus Sou o doutor Petrovich Metal Gear é Está na décima... Na centésima base No edifício 3 20 quilômetros ao norte daqui Metal Gear pode ser destruído E... Em apenas uma maneira Coloque uma bomba plástica No seu pé No pé do Metal Gear R, R, L R, L, L Que que é isso? Peraí, peraí, peraí Deixei eu... Deixa eu usar mais isso daqui Que isso daqui é o brinca Ah, meu Deus Calma aí Metal Gear É o segredo do Metal Gear Esse daqui Metal Gear Kill Order Tá assim Que que é isso, hein? O cara me deu um código aqui Eu esqueci... Eu esqueci do lembrete Enfim 7, 16 unis Coloque 16 unis Se você cometer um erro Mister... Mister não sei das quantas Tem um cartão de identidade Que vai fazer você sair do edifício número 2 Você deveria usar o... O lança-mísseis Para matar o Mister Arnold O cara me deu muitas informações, né? E eu acho que o lança-roket launcher Não é essa arminha que eu tô aqui Não é o Nikita, não O rocket launcher Ele tá em outro canto E eu vou pegá-lo Eu acho que é a outra porta Que eu deixei passar Que é só Deus sabe cadê Ah... Ai, me gasguei Talvez foi ele na água, né? Que tem uma porta lá Que eu não abri Se me lembro bem Chama Deixa eu abrir esse daqui Agora abrir pra cá Ai, que loucura, né? Pode ser que também, ó Não sei se esse aqui Ele vai Me mostrar alguma coisa Ah, aqui Acho que é aqui Não, não é aqui, não A porta que eu não tinha aberta Era essa daqui, né? Que eu abri Beleza, aí aqui tinha um cara, certo? Caraca, muita porta nessa parte, hein, véi Muita porta mesmo, véi Chama É pra cá, não é pra cá, não Caramba, é muito chato esses caras aqui, hein? Uhu Tá Não é no basement, certo? Pode ser que na água Cara chato Tô achando que eu tô chegando perto do final, hein, véi Será? Tá Aqui Teve uma sala que eu não abri, hein Na verdade, teve várias Tem a porta que dá pra ali, pro coisa Mas eu não vou abrir ela, não Isso aqui, ó Será que essa daqui abre se eu chamar a mulher? Ah, não Isso aqui abre normal Não é aqui Pensando Vamos lá, véi Eu acho que é na parte azul de novo, hein Vamos subir Esse jogo aqui é complicado, véi É errado É bom Porque é difícil Aqui já só desce, né? Então no máximo que eu puder é pro basement Mas isso é bom Porque aí eu posso pegar aquele lá que é mais fácil Não sei Posso por aqui também Por aqui talvez seja mais rápido Esse aqui eu vou precisar depois de um HPzão, hein É pra cá é mais rápido Eu tô achando estranho, mano, porque... Tem uma porta ali que eu acho que eu não fui, mas... Deixa eu conferir Eu acabei de vir de lá, mano Acabei de vir de lá Não sei se é essa daqui ou é a de cima Essa porta aberta ali, ó Essa porta aberta ali, ó É estranho, né? Eu acho que ela abriu quando eu abri aquela outra Eu tô pensando que essa daqui era aquela mesma Não, essa daqui tá certa Essa daqui é a que eu peguei o... Com o passo Isso é estranho, véi E pra mim tinha outra sala parecida com essa É isso que eu digo É porque aí em cima que eu tô pensando que é Deixa eu ver aqui Eu acho que é essa daqui Engraçado, mano Sai daqui telas copos do inferno Tá estranho Que era pra tal... O Rocket Launch, mano A ideia aqui era essa Tá faltando esse item que eu vou dar embora Perdido, hein Então, galera, o que eu tô achando estranho é o seguinte Essa sala aqui que abriu Foi a que eu peguei o compasso, né? Aquela de baixo era pra tá o Rocket Launcher Mas ele não tá lá, mano O que é muito, muito estranho Ó Muito, muito estranho mesmo E eu vou precisar dele pra zerar, hein? Eu faço Desgramado Essa parte aqui era pra tá fechada, tá bugado, velho, só pode. Eu não peguei o Rocket Town. Olá, aqui é a Jennifer, vou conseguir um Rocket Launcher, oh meu deus do céu, é um bug, é, é, eu tô dizendo pra vocês, velho. Ah, tá bugado, era pra tá aqui agora, tá bugado, tá bugado, o que que eu faço? Meus amigos, um bug, vou ter que controlar esse bug aqui, mano, segura aí que eu vou dar um jeito. Matar só esse cara aqui, tá, problemática isso aqui, hein. Isso aqui é um grande problema. Vou resolver e voltamos. Galera, eu não tô achando nada sobre esse daqui. Tô perdido. Minha vida tá perdida. É, mas pra mim era pra ter um Rocket Launcher aqui. Cara, que chato esses caras. Eu acho que já era. Eu vou dar só mais uma volta pra ver se é alguma outra porta aqui que eu tô meio que doido. Eu vou fazer um negócio aqui, porque esses caras aqui me irritam, velho. Não, não. Esses caras aqui, não morrem, velho. É loucura real mesmo, velho. Os caras não morrem não, véi. Como é que o compasso poderia me dizer já que tá, né? Realmente, véi. Rocket Launch já era, véi. Vocês viram, né? Ela falando, Rocket Launch e tal. Aí você vai pegar o Rocket Launch, vai ser legal. Mas aí não foi nada, porque sumiu. Era ali, ó. Insano, irmão. Choteado com isso aqui, hein? Muito chateado com isso aqui. Muito chateado com isso aqui. Isso aqui só sobe. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Quero saber como é que eu vou matar o cara que ele falou que eu ia matar com um rocket launch Se eu não conseguir o rocket launch, mas vai dar certo, vamo lá Vou arranjar um jeito Eu pensava que eu ia arranjar um negócio de nada Não é para que eu queria vir, olha, mas tem um negócio aqui Tá, supostamente a mulher deveria abrir aqui também, né? Eu tô errado Eu tenho que tacar uma bichinha Nada, brother, o que faz? Mano, eu tava procurando a questão do rocket launch, a negada disse que algumas pessoas bugam Parece que não tá disponível na versão easy do game, como assim, mano? Dizem que não é versão easy não, cara Qual o sentido de não ter o rocket launch? Aí outro cara falou que não achou o rocket launch Mano, que loucura é essa, brother? Chateado, hein? Chateado Eu acho que tem como resolver É um bug mesmo? Descobri aqui, eu acho que eu descobri como é que resolve, hein? Esse rocket launch é um mistério Esse game aqui tem uns bugs do satanás Tem uns bugs, não Tem umas partes bizarras, viu, mano? Você tem que descobrir aqui É difícil, viu? Mas vamo lá, vamo tentar resolver aqui como eu vi o cara fazendo aqui O cara, ele, ele, ele desbugou o bug É um bug mesmo Deixa eu pensar aqui Vamos matar esses caras aqui E eu descobri também que quando ele falou... O doutor falou lá que tem que ter o... Tive o rocket launch Pra matar os Arnodes Essa daqui são os Arnodes, mano Pra matar eles tem que ter o rocket launch É um bug mesmo Tive o que tem que descobrir Se ela disse que ia conseguir um Rocket Launch, o Rocket Launch ia aparecer, né? Mas ele não aparece, porque ele é desgraçado. Não sei como o cara conseguiu, mano. Ele ficou aqui rodando e ligou para a parada e deu certo. Não entendo. Não tem sentido, mano. Não tem sentido. 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 Vou procurar aqui uma maneira de resolver isso aqui. Eu acho que... Eu acho que... Eu tenho que entrar. Matar os cara. Sem ninguém ver. E aí? Fazer a calma. Fazer a calma. Beleza, meus amigos. Continuaremos. Vamos lá. Top, hein? Agora eu tenho que pegar bala. Que coisa, velho. Que bug doido, cara. Agora eu tenho que lembrar de alguma sala que tenha bala aqui. Aqui tem, né, irmão? Aqui tem três aqui. Embaixo. Agora só Deus sabe cadê o... Seu cartão três, sei lá. Seu cartão três, velho. Seu cartão três, velho. Estou certo. Vamos lá. Seu cartão três, velho. Isso aqui, velho. Um... Seu cartão três, velho. Um... 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 Essa sala aqui é a melhor, hein? É a top Agora acabou o rancho, viu, mano? Tô acabado agora Agora já era, hein? Agora já era Agora já era Beleza. Agora matar esses caras aqui, esses iraçalos. Vai com um dano na casa do cara. Que coisa, hein? Cartão 7, meus amigos. O meu HP? O que vocês acham disso? Eu acho que eu vou morrer. Que maneira de eu sobreviver isso aqui? É... Indo pro... Pra baixo. Se eu não me engano... Vou até salvar aqui, só de mal. Pra ir dar pra baixo, tenho que ir. Fudeu. Pra cá, hein? Vai dar certo. Pra baixo eu acho que tem uns... Dos reichon, rachon, rachon. Que saudade do rachon. Tá. Agora eu tenho que me cuidar aqui. Que aqui tem cachorro e tem veneno. E eu tô sem HP. Vamos lá. Vamos lá. Pensar. Rachon. É pra esquerda ali. Dá nada não. Ela podia abrir essa porta aqui pra vim cá. Aqui, velho. Top. Top. Ah, rachon. Que saudade, rachon. Top demais. Agora, meus amigos, me dê licença que eu vou grindar. Pegar aqui um monte de rachon. E depois a gente vai pro deserto lá, porque a gente vai enfrentar o Metal Gear. Acredito eu, né? Aquele bug ali do Rocket Launch me deixou louco. Fiquei pesquisando todo canto aqui pra ver se eu achava alguma solução. Isso é porque eu sabia que o bicho era ali. Imagina se eu não soubesse. Aí eu tava doido. Os games, né, Kojima? Estamos de olho, viu, Kojima? Eita, caramba. Estamos de olho, hein, Kojima? E a galera pensava que era só o jogo de hoje que tinha bug, né? Vamos ver como é que a gente tá aqui. Tamo com seis ainda. Faltam mais seis. Faltam mais seis. Nove rachon. Falta mais três. Faltam mais três. Faltam mais seis. Faltam mais seis. O filme seria foda. Beleza! Conseguimos tudo. Vamos embora. Aí agora tem que ir pra... pra essa saídazinha aqui, que tem um elevador que sobe, né? Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Cartão sete, mano. Tô com cartão sete, mano. Como é que pode? É aqui mesmo? É. Acho que é. Aqui é a água, né? Agora que eu tô com raiva. Agora que eu tô com raiva. O cara entrou na água. O cara entrou na água. É covarde mesmo. Cartão sete. Abre aqui? Ora se não abre. Vamos lá, senhor. Vamos lá, senhor. Ai, meu Deus. Calma aí. Vamos com calma. Tá. Eu tenho que ter o... Eu tenho que dar o compasso aqui, né? Que ele falou. É. Tem que se comer pra caralho aqui. Como é que eu tiro esses bichos? Compasso. Como é que eu uso isso aqui? Mesmo esquema aqui. Ih, tô morrendo. Cadê? Cadê o antídoto? Tá aqui. Tá. Não. Tem que botar o compasso. Tem que botar o compasso. Calma aí. Muita calma nessa. Vou dar um save aqui. Ih. Não. Você vê que eu salvei, mano. Olha só o que aconteceu. Que bizarro. Eu voltei pra quebrada. Aqui é o Big Boss. Aqui é a Big Boss. Creep into the lottery. On the right side. Tá. Tô sabendo que tem gente aqui. He's goofed. Não é aqui. Acho que é aqui, ó. Aqui não tem nada. É só eu entrar, pô. Tá doido, é? O cara no meio do fight já tem dentro do celular. Aqui é a Big Boss. Entre na porta à esquerda. Tá bom. O que cartão, Big Boss? Dá pelo menos pra dizer qual é o cartão? Que raiva. Que raiva. E agora? Big boys, responda! Nada. Ninguém responde, brother. Acabou tudo. Vou botar o paraquedas aqui, hein? E seja o que Deus quiser. Caraca... Onde vai lá, hein? This is Big Boss. Enter the left door. Over. Big Boss está trolando, mano. Na boa. Não sei quem está trolando mesmo. Ou ela. Isso aqui é brincadeira, viu? Que porra é essa, brother? Não sei quem está trocando. Óbvio que não é para cá. Isso aqui é armadilha, porra. Mano, porra. Que ridículo. Esses aqui. Boa. Tocam na boa. Tocam na boa. Tocam na boa. Escreve. A cinta é um ataque. Matei, porra. Matei. Entra no da. Tocam na verdade. Vai mentir pra... Mãe. Onde será que tem que ir, bro? Que coisa é essa daqui Olha, isso aqui é um mistério, hein? Na moral Solid Snake, por favor Nada, nada Não, tem uma coisa errada Não sei o que, isso não pode estar na outra loja Eu acho que é alguma coisa em relação ao compasso, viu? É, não tem como não Tem uma coisa errada aqui Eu acho que foi comenta errada Acho que tem que usar o compasso aqui de alguma forma Tô achando que eu não vou descobrir isso aqui tão cedo, hein, mano Segura aí Vou descobrir agora E aí, galera Descobri, mano Vou te falar que esse jogo aqui é bom, mas Ele poderia ter sido melhor, hein Vamos lá Ele podia ter sido melhor Olha só isso aqui, ó Mano, tem que quebrar a parede, mano Isso aqui é loucura, mano Como é que eu vou saber um negócio desse? Ah, meu Deus Rachel Vou dar um Rachel aqui Mas eu sei que a gente tá perto, hein Ela vem caro de novo, não é possível Meu Deus Será que ele vai falar a mesma coisa? Big Boss tá frescando, né? Esse Big Boss tá frescando Mandando não entrar na left door é errado, mano Lá eu vou é morrer Pode não Eita porra Ufa, elevador Caraca, mano Elevadorzinho é nice, hein Olha, o Metal Gear Olha, o Metal Gear tá aqui Eu descobri como é que mata ele A gente já salvou a meninazinha Salvou o cara O velho, né E vamos nessa, mano Metal Gear É hora de enfrentar o Metal Gear Caraca, o Metal Gear tá lá embaixo, hein Eu não sei se é agora o Metal Gear Eu acho que não Basement Chegamos ao basement Nossa, tava longe, hein Calma nessa hora Olha lá Vamos ver o que é que o Big Boss vai falar Esse covarde Ah, não Aqui é a Jennifer Tem um cilindro de oxigênio Depois dessa parede Over Ah, que doido E aí